O último dia de festa da cidade de Alto Garças contou com a presença em massa do público. A noite começou com shows regionais. Vários ritmos locais aqueceram o público para o show de Pedro, Paulo e Alex. Mas não antes de uma belíssima queima de fogos. Luzes do céu apagadas, luzes do palco acesas. PPA fez um show memorável com muitos sucessos antigos e da atualidade. Conversando com a nossa equipe, eles parabenizaram a cidade. Muito bem, último dia da festa de Alto Garças, 69 anos. Estou aqui com Pedro, Paulo e Alex. Olha só, prazer em reencontrá-los. Bom dia de noite, cara. Olha só, 69 anos, como é que é estar aqui na cidade de Alto Garças? Estamos felizes demais da conta. O estado do Mato Grosso é um estado que sempre recebeu a gente muito bem. Toda vez que a gente vem, a gente já vem animado. Afinal de contas, esse mês todo, basicamente do PPA de dezembro, vai ser no estado do Mato Grosso. Bacana. Quase, ou melhor, mais de 10 anos de carreira, cara. É bastante tempo, né? Quais foram, assim, os pontos mais altos e mais complicados, assim, da carreira? Ah, Janerson, todo ano é um ano, é uma nova batalha, né? Só que, cara, o mercado da música, ele muda muito. Graças a Deus, a gente sempre, digamos assim, fomos, ditos, privilegiados por ter um estilo muito único, né? E poder transitar em vários cenários musicais aí. Mas, graças a Deus, vindo aqui pro estado do Mato Grosso, a gente sempre fica cada vez mais feliz, cada vez mais contente. Está muito contente estar aqui hoje com vocês. Vocês imaginavam que lá no Paraná, há tanto tempo atrás, iriam ter esse estouro todo no Brasil? Rapaz, não tem como imaginar, né? Principalmente nós dois que vêm de uma realidade que não é muito real ser famoso, né? Então, assim, imaginava, imaginava, não. Mas a gente sempre foi, teve os nossos objetivos bem concretizados na cabeça. Lá fora está lotado. Agora me fala uma coisa, qual música que não pode faltar no show? Rapaz do céu, você comentou, graças a Deus, por ser, tem as do primeiro DVD, que é as clássicas, né? Que é a fama de pegador, que é tá calor. Tem a do segundo DVD, que é meu corpo da sinal. Tem esqueceu do ex, tem a que a gente estava escutando agora, que a gente fez ano passado com o Lucas Beat, que é uma música que o pessoal pede mais, que é ser solteiro é foda. Tem a, tem as do último DVD, que a gente lançou só dois singles, desse último DVD, que é solteiro profissional. Então, a gente vem com uma leva de música, digamos assim, a cada faixa etária tem uma galera que fala, aquela não pode faltar, é bem legal. Falando em fama de pegador, sinceramente, em qual dos dois foi inspirado? Rapaz, na época eu acho que nos dois, porque na época os dois estavam pro rolo. Não é bem assim, a gente em si, né? É o circuito que a gente sempre transitou, né? Porque o universitário só se mudou hoje, que eu creio, eu que não, mas sempre é muito no começo, assim, muito pouco dinheiro, né? Muito aquele negócio de conversa, de pá. Então, a gente pegou uma realidade nossa, da galera toda lá e colocou na música. Cara, pra estar 10 anos na carreira, precisa gostar, né? Porque, por exemplo, eles escutam vocês uma vez por noite, vocês se escutam todas as noites. Então, tem que ter aquela paixão. É, isso é verdade, isso é verdade. Mas a música, cara, quando tá no DNA, assim, não tem jeito. Por exemplo, o Alex, aí toma banho, cantando, o dia inteiro cantando, eu sempre com o instrumento na mão, cantando também, sempre fui apaixonado por dança, danço desde criança, dançava dança de rua, até hoje, tenho os meus projetos, além do PPA, que eu quero pôr dança, quero pôr a minha realidade musical, sempre em tudo que a gente transita, tem a música envolvida. Tem algum futuro projeto, assim, que vai estourar muito em breve, que vocês estão guardando as sete chaves aí? Olha, tem algo pra ano que vem, que é uma coisa que a gente quer trazer do que a gente viveu de todos os momentos até então. Então, assim, creio eu que vai ser, assim, um projeto muito carinhoso, sabe? Creio eu que vai ser uma coisa, assim, bem legal, que a galera vai surpreender. Será que pode dar aquela palinha de fama de pegador pra gente encerrar com aquela música maravilhosa? Bora lá! Não tenho dó de rã, nem camara amarelo, eu pego as gatinhas no xaveco e no chinelo, e sou conquistador na balada, o terror, Pedro, Paulo e Alex têm fama de pegador. Pediu um agravo pra galera, pediu um agravo pra galera pra você, pediu que a filhinha é pra todos, bebê, a mulher lá na rua já pegou noção, nessa meia do gato, pega com o irmão, só namorado, na balada, Pedro, Paulo e Alex, e você não liga, pia rara, só no meu avão, na balada, Pedro, Paulo e Alex, e você não liga, pia rara, não... E aí